E aí, parabéns Yuri, certinho como ele sabia, realmente, agora você é o professor, pode dar aula pra ele já aí, beleza? Fica à vontade, o cara sabe tudo, o que que eu vou fazer? Hã? Vamos lá, o Yuri fica no gol, ele não tem o que eu falei, né? Vem! 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 Cuidado! Vem! 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 Eu vou voar, o cara! Ela falou que ela pegou, se já acabou de derrubar. A grande visão que vai fazer, eu vou falar pra ele tem que fazer, ela vai fazer, Gabriel, ela vai fazer, tá bom? Porque nessa atividade, quem sabe a... Agora vem pra cá, ê, vem pra cá, passa no meio dele, com uma condição de bola, vai fazer o gringo dos dois lados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.